Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minha gente, hoje nós vamos fazer uma receitinha que vocês sempre me pedem Muito facinho de fazer, como fazer frango desfiado, tá gente? Esse frango aqui é pra recheio de qualquer coisa que você queira Seja aí recheio de pastel, de coxinha, de salgadinhos em geral Dá pra botar na pizza, nas tortas, enfim Essa aqui é a receita básica, super facinho, fica esse desfiado lindo, ó Rende muito, muito, muito e é rapidinho pra fazer, tá bom? Então espero que vocês gostem da receita de hoje Deixa seu like, se inscreve no canal Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu vou ficar muito contente de tirar as dúvidas de vocês também Então é isso, agora sim, vamos para os ingredientes Então aqui pessoal, é muito simples É só a gente pegar o frango Vou espremer aqui o limão Caso você não queira utilizar limão, você pode utilizar também vinagre, tá gente? Que eu tinha bastante limão e acabei fazendo com limão Também dá um saborzinho a mais já do limão Então aqui só é você misturar tudo muito bem O limão com os demais ingredientes que você escolheu pra temperar Então aqui depois que a gente misturar aqui tudo muito bem Passar o limão em todo o frango Esse limão é pra que, Joia Ilma? Esse limão ou vinagre é pra não ficar aquele cheirinho, né? Residual de frango E também pra cortar a baba Caso tenha, né? Às vezes não tem aquela baba no frango Então é pra isso Depois que a gente misturou aqui tudo muito bem Nós vamos colocar todos os ingredientes Aqui eu estou utilizando sal, alho Todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá gente? Então aqui tem sal, alho, fio de frango, orégano seco, né? Desidratado Coloral Gosto muito de utilizar coloral Pra dar aquela corzinha E também tem chimichurri Timichurri sem pimenta, tá? Acho que o nome é esse Toda vida eu me confundo Então aqui é só a gente misturar tudo Muito bem E depois que a gente misturar aqui tudo muito bem A gente vai deixar descansando por uns 20 ou 30 minutos Pra pegar um gostinho Eu sempre gosto de fazer isso quando eu vou fazer esse franguinho Porque como a gente não vai rechear ele, né? Eu acho que fica mais gostoso, tá? Aqui, pessoal Depois que o nosso franguinho já descansou Eu vou colocar em uma panela de pressão Jaiama, posso fazer na panela comum? Pode, mas vai demorar mais tempo, tá? Você vai deixar na panela comum Até secar toda a água E o frango ficar já se desmanchando Aqui na panela de pressão, gente Eu coloco o tampo E deixo o quê? É aproximadamente 20 minutos em fogo baixo Então, depois que eu deixo 20 minutos Normalmente é suficiente Não precisa colocar água, tá? Então é muito, muito prático Então vou só colocar aqui a tampa Depois que colocar a tampa É organizar ele aqui direitinho Aí liga o fogo Depois que ligar o fogo Começou a chiar Aí sim a gente conta 20 minutos no fogo baixo Cuidado aí Caso você sinta algum cheirinho de queimado Pode ser que seu fogão seja muito potente Tá? Então você desliga com menos tempo Então basicamente é só isso Agora é esperar o tempo certo E então, pessoal Aqui está a nossa panela O nosso frango já está cozido 20 minutos no fogo baixo Não precisa colocar água Não se preocupe Se você deixar no fogo baixo Ele não vai queimar Caso você abra a panela de pressão E ainda tem um pouco de líquido Você pode voltar novamente Até secar, tá bom? Então mais uns 3, 4 minutos é suficiente Dependendo aí da potência do seu fogão Aqui nós temos duas opções A primeira é do jeito que está aqui Já saiu a pressão Eu já tirei o pino da panela de pressão Estava bem aqui Aqui Tá lendo aí, me queimando Meu corpo, socorro E aqui você vai E sacode bastante Até desfiar É só sacudir, sacudir com muita força Até desfiar O que acontece Eu faço assim Em duas De duas formas Ou quando é pouco frango Só uns 300, 400 gramas Tá? Ou então quando eu vou fazer Algum creme de frango Alguma coisa assim Que depois ainda vai mexer Porque ele termina de desfiar Bem bonitinho Quando eu vou desfiar Muito frango Como aqui no caso É um quilo inteiro de peito Pra fazer torta Pra fazer salgadinho Essas coisas Eu prefiro Bater esse frango Cozido Com a batedeira Porque é muito rápido E o desfiado Fica bem bonito Como eu já mostrei Pra vocês no início Tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui Eu vou abrir aqui Minha panela de pressão E vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz isso Na batedeira Pronto pessoal Aqui é muito simples Coloquei aqui todo o frango E agora gente O que nós vamos fazer Vamos pegar aqui Na batedeira Tá? E vamos bater rapidamente Deixa eu arrumar aqui Essa bagunça Né pessoal? Porque tem horas Que só Jesus Na causa Acaba aparecendo Pra vocês aqui Os bastidores Opa, opa Vamos lá Então agora sim gente Vocês vão contar aí comigo Tá? Que vai ser menos de 50 segundos Tipo 30 segundos 40 segundos no máximo E todo esse frango Um quilo de peito de frango Estará desfiado Lindo Tá? Com desfiado bem bonito Pra você colocar aí Em qualquer torta Então acompanha aqui comigo Fica dando uma olhadinha Como é fácil Pode colocar o peito todo Só que você coloca em uma vasilha Que seja alta Tá? Pra acabar não pulando aí Frango pra todo lado E o resto é muito simples É só ligar a batedeira Na potência mínima E ir mexendo assim aos poucos Até ele desfiar todinho Super rápido E super fácil também E aí meu povo lindo Gente Olha Esse tanto de frango Desfiado Em menos de 50 segundos Vocês viram Como é super rápido Desfiar um quilo De peito de frango Gente Eu só faço assim Aqui em casa Ou então Como eu já expliquei Pra vocês Quando é pouquinho Só sacudir a panela de pressão Dá super certo O frango rende Muito, muito, muito E daí Pra você utilizar Em recheio De praticamente qualquer coisa Pastel de forno Pastel Torta Enfim, pessoal Aqui você pode botar molho Pode fazer o creme de galinho Tem todas essas receitas Aqui no canal Tá bom? Então fica aí A dica pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Compartilha aí Com todo mundo Que você conhece Se você gostou Deixa também O seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Clica no sininho Não custa nada E você vai receber Todos os vídeos Aqui da Jói Cozinha Prática Tá bom? Então meus amores Essa é a nossa receitinha de hoje Um beijo enorme Tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau